Meus irmãos queridos em Cristo, a paz do Senhor, tanto quanto lhe seja possível, abra comigo a sua Bíblia. No livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, veremos o verso 3, o verso 4, bem como o verso de número 6. Depois faremos uma conexão bíblica em João capítulo 21, onde leremos mais dois versículos, o versículo 3 e o versículo 4. O primeiro texto fala da pesca maravilhosa, diga pesca maravilhosa. E o segundo texto fala da pesca milagrosa. Diga forte pesca milagrosa. Se os irmãos me permitirem, eu quero começar falando sobre a pesca maravilhosa e terminar falando sobre a pesca milagrosa e havendo tempo explicar aos irmãos por que a primeira se chama maravilhosa e a segunda se chama milagrosa. Enquanto os irmãos procuram esses dois textos, Lucas 5 e João 21, eu quero tributar glórias ao Senhor nosso Deus pelo privilégio de poder retornar a esta casa depois de tanto tempo e poder servir aos irmãos e compartilhar uma palavra da parte de Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor Massimo, um dos profetas que Carapicuíba tem dado ao Brasil e ao mundo. Que Deus continue lhe abençoando. E antes de ler o texto, eu preciso contar um testemunho rápido aqui. Rápido. Deus tem nos levado em muitos lugares. Já fazem 23 anos que eu prego o evangelho, comecei criança e já fazem 15 anos anos que eu viajo o Brasil e pela misericórdia até fora. Mas quando o pastor Massimo disse que este é o último o Efatá, depois de 18 anos de Efatá, eu me lembrei de algo e eu entendi por que que eu estou aqui hoje. Há mais ou menos uns 10 ou 12 anos atrás, o pastor Massimo não lembra disso, ele é um homem muito compreensado, não é fácil presidir uma igreja, um ministério, atender a gente. Mas o Espírito Deus me fez lembrar. Mais ou menos uns 10 anos atrás, eu estive aqui em um Efatá. Eu não sei se era nessa casa ou se era em outra casa. E no meio do culto, o pastor Massimo olhou para mim e disse, você vai pregar no Efatá. Passou-se um ano, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, não sei quantos anos. E aí, semana passada, ele me liga e diz, tivemos um problema aqui com o pregador e eu queria ver se o senhor consegue nos atender. Você entende que esse é o último Efatá? Eu só tinha hoje ou amanhã para pregar no Efatá. Ele esqueceu, eu me esqueci, mas Deus não se esqueceu. Então, eu não tenho dúvida alguma de que esta agenda estava escrita no céu. E hoje eu estou aqui pregando no Efatá, né, pastor? A palavra foi liberada 10 anos atrás, Deus assinou e disse, não vai terminar o Efatá sem que a palavra do homem de Deus se cumpra. E eu quero agradecer pelo privilégio e pela honra de poder servir esta abençoada igreja. Minha esposa que nos acompanha fez um esforço tremendo para que nós estivéssemos aqui. Que Deus em Cristo a abençoe. Lucas capítulo 5, quem achou diz amém. Vamos ler o verso 3, 4 e 6 com bastante calma e atenção. Entrando Jesus em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 6, e isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, ao ponto de que se rompiam-se-lhes as redes. João capítulo 21, versículo 3 e versículo 4, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. pescar. Quem disse? E ele disse o quê? Foi Jesus que mandou ele pescar? Na primeira pesca, quem mandou ele pescar? Aí na segunda, quem mandou ele pescar? Disse Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Olha o resultado de fazer algo que Jesus que Jesus nos mandou. Saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. E você diz amém. Pode sentar. Eu tenho escrito alguns livros, Marta ou Maria, por querer escolher uma, se você pode ser o melhor das duas. Escrevi junto com a minha esposa. A pregação de Jonas, uma análise do sermão mais breve da história. E o discurso de Pedro, uma análise do sermão que ganhou 3 mil almas. Qualquer livro é 30, mas hoje qualquer livro é 20, levando os 3, 50. Tem pix, tem maquininha, parcele até 60 vezes no cartão de crédito. Quantos querem ouvir uma palavra, diga amém. Acabamos de ler dois textos. O primeiro fala-nos acerca da pesca maravilhosa e o segundo acerca da pesca milagrosa. Permita-me tirar algumas notas introdutórias, fazer algumas observações da primeira pesca e depois concluir na segunda pesca. Na primeira pesca. Algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, a Bíblia diz, e Lucas escreveu, que Jesus estava na praia. A multidão o apertava para ouvir a palavra. E o texto diz que ele estava junto ao lago de Genezaré. Talvez você conheça este lago de Genezaré pelo nome mais comum, que é Mar. da Galiléia. Diga forte, Lago de Genezaré. Diga forte, Mar da Galiléia. Parece uma contradição. É lago ou é mar? É mar ou é lago? A diferença entre lago e mar é a mesma entre um quadro pintado por Leonardo da Vinci e um quadro pintado por Pablo Picasso. É muito grande a diferença. O que é lago? Lago é pequeno. Mar é grande. Lago fala de bonança. Lago fala de tranquilidade. Mar, por sua vez, fala de inquietação. Mar fala de tempestade. Afinal de contas, pregador, é lago ou é mar? É claro que é lago. Mas por que a Bíblia também chama de mar? Porque tem horas que o vento sopra, as ondas se levantam e o lago vira mar. O que era tranquilo se torna inquietação. O que era bonança logo se transforma numa tempestade? E assim é a nossa vida. Tem dia que a gente está na fase do lago, mas de repente o vento sopra. O carro bate, não estava no seguro. Surge uma enfermidade, é um câncer. A porta de emprego fecha. A porta de emprego fecha. E de repente o lago se transforma em mar. Para um lago, ele é grande. Para um mar, ele é pequeno. Porque na fase do lago a gente se sente grande. Quando está tudo bem, tranquilo, a gente se sente grande, suficiente. Mas quando chega a fase do mar, a gente se sente pequeno, dependente, insuficiente. Talvez eu estou pregando para alguém que está na fase do lago. Está tudo bem. Está tudo tranquilo. As contas estão pagas, o salto está no azul. Está tudo bem. Mas talvez eu estou pregando para alguém que está na fase do mar. As ondas se levantaram. O seu barco balança, parece que vai quebrar. Mas eu vim dizer hoje à noite que não importa se você está na fase do lago ou se você está na fase do mar. O que importa é que Jesus está na praia. Estava Jesus na praia. E o texto diz que ele subiu no barco de Pedro. Este é mais um dos capítulos em que Jesus transforma um barco de pesca em um púlpito de pregação. Nem todo barco de pesca é púlpito de pregação. Mas todo púlpito de pregação é um barco de pesca. E o texto diz que Jesus sobe no barco de pesca e se assenta para pregar. A mensagem de Jesus era tão poderosa em palavra que dispensava a linguagem corporal. Jesus pregava sentado. E assentado Jesus começa a pregar. É interessante que ele pede a Pedro. Pede a quem? A Pedro. Que afaste o barco um pouco da praia. Escute. Quando o barco estava na praia ele estava firme firme fixado parado mas a partir do momento que Jesus diz Pedro afasta o barco um pouco da praia se fazia necessário que Pedro ficasse segurando o barco para que o vento e o movimento das águas não afastasse o barco demais. Porque é tão importante quanto pregar é segurar o barco para quem prega. Tem gente que não prega mas segura o barco para quem prega. Tem gente que não canta mas segura o barco para quem canta. Tem gente que não profetiza mas segura o barco para quem profetiza. Jesus só está pregando porque tem um Pedro segurando o barco eu só estou pregando aqui porque tem alguém aí embaixo segurando o barco. O pastor Marcinho só prega aqui todo domingo todo culto de campanha todo culto de ensino todo culto profético sabe por quê? Porque tem alguém aí embaixo segurando o barco. Ai dos pregadores ai dos cantores ai dos profetas e das profetizas se não fossem aqueles que seguram o barco. Se não fossem os que seguram o barco Efatá não tinha um ano não tinha dois anos não tinha cinco dez quinze se não fossem os que seguram o barco não haveria dezoito anos de Efatá porque tão importante quanto quem prega é quem segura o barco para o outro pregar. Eu estou pregando em parábolas alguém está entendendo? Talvez Deus não te levantou para pregar para cantar para tocar para profetizar para ficar no altar e aparecer mas te chamou para segurar o barco para quem está pregando. A igreja não está pautada nos ombros de quem prega ou de quem canta ou de quem profetiza mas a igreja está pautada nos braços firmes daqueles que seguram o barco talvez Deus não te chamou para pregar mas te chamou para segurar o barco e são as tuas ofertas são os teus dízimos são as tuas contribuições que tem segurado o barco para que os outros possam pregar dentro dele só quem entende essa palavra diga glória a Deus Jesus está pregando e Pedro está segurando o barco mas quando Jesus termina de pregar ele diz a Pedro faz-te ao mar alto sai do raso vai para o profundo por quê? porque é de manhã e de manhã não tem peixe no raso lugar de peixe no raso o horário de peixe no raso é a noite porque a noite os peixes pequenos vão para o raso para fugir dos peixes grandes e os peixes grandes vão atrás dos pequenos de noite para caçar mas quando chega amanhã tanto os peixes grandes como os pequenos vão para o profundo pela manhã Jesus disse Pedro quer peixe? quero vai para o profundo quer pesca? quero vai para o profundo quer milagre? quero vai para o profundo e ele vai quando Pedro chega no mar alto no mar largo no mar profundo Jesus diz lançai as vossas redes para pescar a ordem é no plural Pedro não era o único pescador Jesus está dizendo lançai as vossas redes Jesus mandou no plural ou no singular? no plural aí Pedro se levanta e diz Senhor pescamos a noite toda está no plural ou no singular? plural e não pegamos nada está no plural ou no singular? no plural mas sob a tua palavra eu eu João não sei Tiago não sei André não sei mas eu lançarei a rede Pedro está dizendo se ninguém crer eu creio se ninguém acredita eu acredito se ninguém adora eu adoro se ninguém pula eu pulo se ninguém eu dou glória Deus me trouxe aqui para dizer para alguém se ninguém quer crer creia você se ninguém quer ofertar oferte você se ninguém quer participar participa você se ninguém quer adorar adora você se ninguém quer lançar lança você deixa eu ver quem vai lançar a rede aqui eu singular lançarei a rede aí o texto diz que rompiam-se-lhe as redes tão grande era a quantidade de peixes a quantidade de peixes era o que? era o que? e por ser grande a quantidade de peixes a quantidade de bênçãos a quantidade de milagres a rede dava a ponto de que? rede vazia não rasga o que rasga é rede cheia crente que não tem problema é crente de rede vazia ministérios vazios não rasgam chamadas vazias não tem calúnia famílias vazias não tem macumba contra elas não tem inveja não tem perseguição ei levante a mão que eu já estou profetizando sabe essa rede rasgando é sinal que ela está cheia sabe essa fofoca é sinal que a tua rede está cheia sabe essa calúnia essa inveja e perseguição é porque tua rede está cheia então dê glória a Deus pelo problema é sinal que a sua rede está cheia rompiam-se-lhe as redes olha pra cá a quantidade de peixes era tão grande que eles tiveram que chamar um outro barco tiveram que chamar o que? um outro barco encheu ambos os barcos pela primeira vez me ajude a pregar tu prega melhor do que eu dê um toque nesse crente do teu lado e diga assim Deus vai te dar nesses últimos dois dias de efatar uma bênção tão grande mas tão grande que você não vai ter lugar pra colocar a bênção vai ser tão grande que vai ter que dividir vai ter que compartilhar vai ter que repartir porque não vai ter lugar pra colocar encheram ambos os barcos aí o texto diz que quase iam a pique diga forte quase diga mais forte quase o diabo ele tenta te matar ele tenta afundar o seu barco mas ele nunca sai do quase quase que você parava quase que você desviava quase que você desistia quase que você morria mas do quase não passou quem quase parou não parou quem quase divorciou não divorciou quem quase morreu não morreu quem está entendendo essa palavra o diabo não passa do quase quase iam a pique aí Pedro se levanta e diz Senhor afasta-te de mim porque eu sou pecador aí Jesus diz assim não temas a partir de hoje serás pescador de homens e sabe o que o texto diz que o primeiro barco que encheu era o de Pedro e André mas o outro barco que também encheu era o de Tiago e de João algumas versões diz que eram seus companheiros eu gosto da minha versão porque ela diz que eram seus sócios nós temos que parar com esse negócio de ficar triste com a vitória do outro de ficar triste com o sucesso do outro dê um toque nesse crente pela segunda vez e diz assim a partir de hoje a gente é sócio tua vitória é minha vitória tua bênção é a minha bênção tua alegria é a minha alegria tua pesca é a minha pesca teu milagre é o meu milagre se a verdade levante a mão bem brava de glória rapel eram seus sócios o lucro do um era o lucro do outro o prejuízo de um era o prejuízo do outro aí Jesus diz não temas Pedro a partir de hoje você não será mais pescador de peixes eu te farei porque Deus não te chama pelo que você é e nem pelo que você era ele te chama pelo que ele é capaz de fazer você ser eu te farei o que? pescador de homens e é com base nesta promessa de que Jesus o faria um pescador de homens que a Bíblia diz que eles deixaram tudo deixaram o barro as redes e os peixes e seguiram a Cristo por quê? porque ele nos fez uma promessa qual? ele vai nos fazer pescador de homens largaram tudo por causa de uma promessa vos farei pescadores de homens passou-se três anos quantos anos? três anos sabe quantas mensagens Pedro pregou nesses três anos? zero sabe quantas oportunidades ele teve no culto que Jesus dirigia? zero sabe quantos cultos de campanha ele foi escado para pregar? zero sabe quantos homens ele pescou? zero ele disse quando é que ele vai me fazer um pescador de homens passou-se três anos Pedro não sabia o peso do microfone da igreja de Jesus quem pregava era Jesus quem ensinava era Jesus cruzada Jesus vigília Jesus campanha Jesus ceia Jesus e Pedro está dizendo mas eu larguei tudo pensando que eu ia pregar pensando que eu ia ter púlpito microfone larguei tudo por causa de uma promessa vos farei pescadores de homens e já faz três anos ele não me deu nenhuma saudação até agora para piorar a história Jesus é preso quando Jesus é preso ele diz além de não cumprir a promessa ainda foi preso agora que a promessa não se cumpre mesmo e a decepção de Pedro por uma promessa que já fazia três anos e nem sinal de cumprimento o levou a negar Jesus três vezes Jesus morreu mas no domingo de manhã Jesus ressuscitou ele aparece aos discípulos no monte fala com todo mundo não fala com Pedro no dia seguinte ele aparece para os discípulos numa casa fala com todo mundo e não fala com Pedro aí num belo dia Pedro diz quer saber de uma coisa vou pescar voltar a pescaria era voltar a vida antiga era voltar as velhas práticas era voltar a ser quem ele era era abrir mão da promessa de se tornar um pescador de homens era largar a cruz era abandonar de vez o seguir a Cristo era um erro um equívoco uma decisão errada irrefletida visto que não havia nenhuma ordem de Jesus nesse sentido mas Pedro estava angustiado decepcionado com Jesus mais do que isso decepcionado consigo mesmo e o que ele mais queria era voltar para a pescaria o que ele mais queria era pescar ficar sozinho e tentar esquecer o mestre que ele havia negado três vezes mas a influência de Pedro era grande e outros seis discípulos disseram nós também vamos contigo saíram entraram no barco e naquela noite nada apanharam o Pedro das redes cheias de três anos atrás pastor Mascinho havia se esquecido de que Jesus havia dito sem mim nada podeis fazer pescaram a noite inteira e não pegaram nada pescaram a noite inteira e nada conquistaram com seus próprios esforços mas diga bem forte mas não diga mais forte mas eu gosto dessa palavra mas a palavra mas muda qualquer história se não percebam o choro dura a noite inteira mas o justo cai sete vezes mas muitas são as aflições do justo mas mil cairão outro lado dez dez mil a tua direita mas tu não serás atingido o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus e a vida eterna passarão os céus passarão na terra mas a promessa vai cumprir vai cumprir vai cumprir vai cumprir só quem crê que Deus está colocando um mas na sua história pescaram a noite inteira não pegaram nada mas pela manhã estava Jesus na praia porém os discípulos não reconheceram primeiro porque Jesus estava longe a cem metros do barco segundo porque eles não estavam esperando Jesus ali porque todo mundo espera Jesus na igreja todo mundo espera que Jesus vai aparecer no monte mas ninguém espera que ele vai aparecer na praia na faculdade no trânsito na empresa no trabalho na fila do banco temos dificuldade de reconhecer Jesus quando ele aparece quando ele se manifesta em lugares comuns em dias comuns enquanto estamos fazendo coisas comuns o Jesus que apareceu no monte o Jesus que apareceu na casa agora apareceu na praia porque se Jesus não te pegar no monte ele te pega na igreja se não te pegar na igreja ele te pega na tua casa se não te pegar na tua casa ele pega você na praia mas que ele pega ele pega só da glória quem tem só tem quem recebeu só recebe quem crê levante a mão só quem crê ele te acha no seu local de trabalho Pedro não reconheceu Tiago não reconheceu João não reconheceu ninguém reconheceu e aquele estranho na praia que era Jesus mas eles não sabiam grita porque Jesus estava na praia e eles estavam a cem metros quantos metros cem metros é raso ou profundo na praia cem metros é raso é raso tanto é que deu pra ouvir Jesus Jesus falando aí Jesus grita filhos pegaram alguma coisa e eu gosto de uma versão que diz não pegaram nada não é mesmo é uma pergunta retórica ele sabe que você não pegou nada porque Jesus conhece os nossos fracassos ele conhece as nossas perdas ele conhece as nossas frustrações não pegaram nada não é mesmo pastor se ele sabe que eu não peguei nada porque pergunta porque ele quer ouvir de você nós jamais estaremos aptos a viver uma pesca maravilhosa sem que antes nós reconheçamos que nós não pegamos nada eles olham para Jesus e gritam a cem metros da areia não pegamos a noite pescamos a noite toda e não pegamos nada aí Jesus diz assim então lança a rede como é que é Jesus lança a rede como é que é senhor lança a rede peraí o senhor não vai mandar ir para o profundo o senhor não vai mandar ir para o mar alto lança aí mesmo senhor mas aqui está raso lança aí mesmo aqui não está profundo lança aí mesmo não entendi pastor vai entender agora se a gente pregar só a primeira pesca a gente vai ter que pregar assim quer milagre vai para o profundo quer vitória vai para o profundo quer poder vai para o profundo mas quando a gente prega a segunda a gente descobre que Deus do profundo também é o Deus do raso que Deus do profundo também é o Deus do raso eu estou pregando estou pregando para quem prega a bíblia uma hora e estou pregando para quem não sabe nem o salmo de três eu estou pregando para quem está no profundo e para quem está no raso mas eu vim dizer o Deus do profundo é o Deus do raso o Deus do complexo é o Deus da simplicidade pega na mão de alguém do seu lado chacoalhe a mão dele até ele ficar cheio da nuvem da glória da unção e do poder e liga assim no raso Deus também te levanta no raso Deus também te usa no raso Deus também te batiza no raso Deus também abre a porta no raso Deus também faz milagre quem crê que o Deus do profundo é o Deus do raso levante a mão agora Senhor se você não vai mandar ir para o mar alto lança no raso mesmo você não vai mandar ir para o barco grande não lança desse mesmo o barco é pequeno mas a pesca vai ser grande lança do lado direito ei se Jesus mandou lançar do lado direito é porque ele está lançando de que lado esquerda ai Jesus disse pescou a noite toda e não teve sucesso né está lançando do lado esquerdo lança do lado direito agora olhe para cá os discípulos estavam lançando assim Jesus disse lança do lado direito eles fizeram isso aqui não mudou o barco não mudou a rede não mudou a equipe e tampouco mudou o mar só mudou a posição só mudou a posição alguns milagres só vão acontecer na sua vida depois que você mudar a sua posição depois que você mudar a sua posição alguns milagres só vão acontecer na tua casa quando você tomar uma posição quem vai tomar uma posição quem vai tomar uma posição muda de igreja muda de pastor muda de bispo muda de apóstolo muda de ministério muda de casa só não muda de vida muda a posição que ele muda a história muda a posição lança do lado direito e o texto diz que já não podiam puxar a rede tão grande era a quantidade de peixes o texto está dizendo que sete homens quantos homens sete homens não tinham força pastor marcinho suficientes para puxar a rede quantos homens que rede pesada eu liguei para um pescador profissional e perguntei quanto pesa um peixe grande ele disse depende do mar eu disse quanto pesa um peixe grande no mar da galiléia ele disse os peixes grandes do mar da galiléia pesam no máximo entre seis e sete quilos e meio aí eu fiz as contas 153 grandes peixes aqui não tem menos de uma tonelada de peixes mais de mil quilos obreiros ao ponto que sete homens não conseguiam puxar a rede segura isso aí segura essa informação sete homens não conseguiam puxar a rede porque a rede pesava mais de uma tonelada guarde isso aí o texto diz que é nesse momento que acende uma luz na cabeça de João e João olha para o homem na praia olha para a rede cheia olha para o homem na praia alguém já entendeu olha para a rede cheia olha para o homem na praia olha para a rede cheia e diz Pedro isso não te lembra nada não Pedro isso não está te lembrando nada não Pedro o que João pescamos a noite toda não pegamos nada de repente aparece um homem na praia manda a gente lançar a rede e a rede vem cheia de peixe eu já vi esse filme antes como assim João já sei quem é ele já sei quem é o homem na praia é quem João Pedro é o Senhor como como é que tu sabe que é o Senhor porque ele fez de novo ele abriu a porta de novo ele libertou de novo ele fez milagre de três anos atrás acontecer de novo quem crê que ele vai fazer de novo quem crê que ele vai fazer de novo levante a mão e adore por dez segundos só quem crê que Jesus vai fazer de novo aquela porta que ele abriu há dez anos atrás e você diz uma dessa nunca mais ele vai abrir de novo ele vai abrir de novo aquele milagre que ele fez na sua vida há três anos há dez anos há quinze anos há dezoito anos e você diz um desse nunca mais Jesus está dizendo eu vou fazer de novo eu vou fazer de novo ei desculpa o exemplo chulo ninguém conhecia o UFC no Brasil ninguém gostava aí um dia teve uma luta Anderson Silva Anderson Silva havia aprendido um chute com o Steven Segal e ninguém assistia aquele negócio ninguém gostava até que um dia Anderson Silva aceitou um chute no queixo de Vitor ele caiu para trás no mundo paralelo a imagem daquele chute correu o mundo inteiro e esse esporte virou paixão nacional no Brasil sabe quando foi que Anderson Silva deu um chute daquele de novo nunca mais está entendendo desculpa o exemplo mais chulo ainda copa de 2002 Brasil Inglaterra semifinal uma falta no meio do campo no lado lateral direito Ronaldinho Gaúcho coloca a bola percebe o goleiro adiantado ele chuta a bola vai no ângulo e aquele gol correu o mundo inteiro sabe quando foi que ele acertou um chute daquele de novo nunca mais ei Gaúcho quero ver fazer de novo ei Anderson Silva quero ver fazer de novo como assim pastor Jesus acerta o queixo do diabo a hora que ele quer Jesus coloca a pelota no ângulo na hora que ele quer não entendi pastor vai entender agora o milagre que ele fez atrás ele vai fazer de novo quem crer levanta a mão e adora de novo exalta de novo celebra de novo seja profeta para alguém diga se ele vai fazer de novo diga eu não sei o que é mas ele vai fazer de novo pastor Marcinho profeta aqui é o senhor mas eu vim ser profeta para tua vida para dizer ele vai fazer de novo ele vai levar de novo ele vai abrir de novo e a glória da segunda pesca será maior dia da primeira João como é que você sabe que é o senhor porque só ele só ele e mais ninguém transforma noites de fracassos em manhãs de vitórias só ele só ele para começar a encerrar quando Pedro viu quem viu que era o senhor ele disse ele disse é quem é o senhor é quem João o senhor aquele que me chamou há três anos atrás ele mesmo o que multiplicou pão e peixe fez eu servir ele mesmo o que andou comigo sobre as águas ele mesmo o que mandou pescar moeda na boca do peixe ele mesmo o que acalmou a tempestade ele mesmo o que me prometeu que eu seria pescador de homens e não de peixe ele mesmo quer saber de uma coisa João o que fica com a rede fica com o barco quer saber fica também com os peixes se vestiu se jogou na água e foi ao encontro de Jesus como quem diz ele é maior que o barco ele é maior que a rede ele é maior que o peixe fica com o barco fica com a rede pode ficar com os peixes o que eu quero é o que eu quero é Jesus sabe por que? porque ministério agora eu estou pregando para quem tem não é para todos é para quem tem ministério é um caminho sem voltar é igual andar de bicicleta não dá para ir para trás e se parar cair como é que eu faço? para frente carro de obreiro não tem marcha e Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que eu não sei quem é a promessa ainda está de pé se eu falei que eu vou fazer eu vou fazer se eu falei que eu vou levantar vou levantar se eu falei que eu vou usar eu vou usar a promessa está de pé Pedro largou a rede largou a velha vida a velha prática largou o barco largou os peixes e foi ao encontro de quem? de quem? Jesus só que quando Pedro chega com Jesus com quem? ele fica confuso por quê? porque ele viu brasa e na brasa tinha pão e o quê? e o quê? ele largou o quê? e ali tem o quê? ele largou o quê? e ali tem o quê? o peixe que ele largou estava como? cru ou assado? o de Jesus estava cru ou estava assado? aí Pedro olha para Jesus olha para o peixe olha para o peixe olha para Jesus olha para Jesus olha para o peixe olha para o peixe olha para Jesus e diz eu larguei o peixe para ficar com Jesus agora eu tenho Jesus e tenho o peixe tenho o peixe e tenho Jesus levante a mão só quem crê que eu vou pregar lá fora você só tem o peixe aqui tem Jesus e tem o peixe lá fora só tem a casa aqui tem Jesus e tem a casa lá fora só tem o carro aqui tem Jesus e tem o carro lá fora só tem o namorado aqui tem Jesus e tem o namorado tem Jesus e tem o casamento tem Jesus e tem prosperidade quem crê levante a mão o peixe que Pedro tinha estava como? como? cadê as donas de casa? levante a mão quanto tempo demora para pegar um peixe cru e colocar assadinho na mesa e dizer assim pode comer quanto tempo? quanto tempo? só que tem que buscar lá na praia grande onde eu moro vai demorar um pouco né? aí Jesus diz Pedro o meu peixe já está prontinho Deus me trouxe aqui para dizer para quem trouxe glória aquilo que você pensou que ainda iria demorar para acontecer Jesus está dizendo já está pronto 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 a casa já está pronto o carro já está pronto o emprego já está pronto promoção já está pronto noivado já está pronto casamento já está pronto ministério já está pronto chamada já está pronto quem crê que ele está adiantando o processo pastor por que? que a primeira pesca é maravilhosa e a segunda pesca é chamada pesca milagrosa diga forte pesca maravilhosa agora diga pesca milagrosa por que que a primeira é maravilhosa e a segunda é milagrosa vou te dizer na primeira pesca aconteceu algo normal os pescadores foram para o profundo lançaram a rede e a rede veio cheia e por que causou admiração por que que quem viu ficou maravilhado e dizer que pesca maravilhosa por causa da quantia agora lançar uma rede de manhã no fundo e ela vim cheia era algo normal e por que que foi milagre porque não tinha sido assim a noite inteira e por que o que eles não conseguiram sem jesus a noite inteira com jesus conseguiram em cinco minutos e por que a quantidade de peixe foi muito aí alguém olhou e ficou maravilhoso mas não tem milagre mas por que a segunda é pesca milagre milagrosa é simples porque aqui tem pelo menos três milagres quantos milagres quantos milagres número um pegar um peixe grande no raso peixe grande até se pega no raso mas a noite de manhã quer peixe grande vai pro fundo mas aqui teve milagre por que pegaram peixe grande no raso porque tem peixe que está no raso e é grande tem peixe que está no profundo e é pequeno pegaram peixe grande no raso primeiro milagre diga a glória a Deus segundo milagre não obstante serem tantos os peixes a rede não rasgou lembra da primeira pesca os peixes eram pequenos mas mesmo assim a rede se rasgou perdeu o peixe se ou não se ou não mas na segunda pesca não são peixes pequenos são peixes grandes e peixe grande pesa mais e tem mais força para tentar fugir da rede do que o pequeno e eu disse alguns minutos atrás que a rede pesava quantos quilos mais de uma tonelada de peixe e aquela mesma rede que rasgou na primeira na segunda não rasgou ei vou repetir 153 peixes grandes a rede não rasgou uma tonelada de peixe a rede não rasgou se não rasgou não perdeu nada na primeira pesca perderam mas na segunda pesca nenhum peixe se perdeu Deus me trouxe aqui para dizer para alguém a tua rede não vai rasgar teu ministério não vai rasgar teu casamento não vai rasgar tua chamada não vai rasgar alguém está olhando o peixe e está dizendo vai rasgar vai parar vai perder vai desistir mas Deus está te dando uma rede forte a tua rede não vai rasgar quem crê que a tua rede não vai rasgar levante a mão abra a boca e dê um brabo de glória Deus tua rede não vai rasgar e aqui é para a gente ir embora primeiro milagre pegar um peixe grande no no segundo milagre não obstante serem tantos os peixes a rede não ras lá vai o terceiro milagre peixe grande até se pega no raso a noite mas de dia de manhã mas Deus transforma noites de fracassos em manhãs de vitória agora olha para cá e ouça o terceiro milagre que para mim é o maior de todos quem quer ouvir diga amém o verso 6 diz que sete homens quantos homens quantos homens não podiam puxar a rede por que porque a rede estava pesando mais de uma mas a mesma bíblia que diz no verso 6 que sete não conseguiram puxar é a mesma que diz no verso 11 e Pedro entrou no barco e sozinho puxou a rede o que sete não fizeram no verso 6 Pedro fez sozinho no verso 11 depois depois de uma noite de fracasso o que restou para Pedro foi uma manhã de fraqueza frustração e decepção mas Jesus diz eu renovo as suas forças eu aumento as suas forças Pedro vai lá e pega alguns peixes mas Pedro depois que teve encontro com Jesus recebeu tanta força recebeu tanto renovo que não aguentou pegar alguns peixes ele pegou foi a rede toda e pegou uma tonelada de peixe sozinho levante levante a mão que eu vou profetizar e vou encerrar aquilo que sete juntos não faz se prepara para uma explosão de crescimento na tua chamada no teu ministério no teu departamento na tua empresa por quê? porque aquilo que sete juntos não faz você vai fazer sozinho levanta a mão fica em pé recebe força 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 Cadê os instrumentos? Levante as suas mãos assim Eu estou pregando para alguém aqui Que depois de sete Dias de efatá Chegaram aqui cansadas Exaustas Fracas Espiritualmente Cansadas com a alma abatida Depois de mais de dois anos de pandemia De inflação De guerra na Europa E de tudo quanto é tipo de problemas Que vem assolando a humanidade Você chegou aqui cansado Casamento cansado Relacionamentos cansados Mas Deus me trouxe aqui para te dizer Pedro recebe força Recebe força Você não vai parar porque eu estou te dando Força Você não vai desistir porque eu estou te dando Força Não importa o peso de problema Não importa o peso de problema Não importa o peso de fofoca De inveja De calúnia De calúnia Perseguição Deus está te dando Força Força Recebe força Recebe força Recebe força Recebe força Abraça dois Créditos pentecostais E diga Recebe força Recebe força Recebe força Alguém diz Eu não vou aguentar Vai Recebe força Eu não vou conseguir Vai Recebe força Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu aguento assim Porque Deus está te dando Força Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Tem crente recebendo força Você está te dando Legenda Adriana Zanotto